Quem vai pra panela de pressão esta semana é o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, que usou a truculência, a polícia militar, pra reprimir com muita violência manifestantes que estavam contra a privatização da Sabesp. Pra quem é de fora de São Paulo, né? Sabesp é a empresa de águas, uma das maiores do mundo, que funciona bem, empresa estatal, estadual, a joia da coroa no governo do estado de São Paulo. O Tarciso de Freitas conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa esse projeto que autoriza a privatização da Sabesp. Liberou um monte de emendas, teve a oposição do PT, do PSOL, dos partidos de esquerda, mas por larga margem foi aprovada. E olha as imagens. A gente tem aqui manifestantes reprimidos, violência, truculência. Enquanto o mundo está revertendo a privatização de serviços públicos como água e energia, países como a França e outros que tinham privatizado e estão voltando atrás, porque não funciona, são serviços onde não há concorrência. O povo de São Paulo já sabe desse problema com a Enel, que é a empresa de energia. Algumas semanas atrás, um grande apagão, não tem equipe pra dar manutenção porque é privado. Então eles demitiram as equipes de manutenção pra aumentar o lucro. O que interessa é o lucro. Imagine água, que é um bem, é o básico pra vida de qualquer um, privatizado. E não tem concorrência, não é que você pode escolher esse serviço, não tá bom, vou pegar outro. Só tem uma rede de fornecimento de água. E no mundo inteiro é assim. As pesquisas mostram que a maior parte da população de São Paulo está contra a privatização. E ainda assim o Tarcísio está bancando. Por quê? Olha, no passado os tucanos, o PSDB, também tinham essa agenda privatista. Privatiza tudo e tal. Ficaram com essa imagem de privatizantes, mas eles não tinham essa base popular bolsonarista. O Tarcísio, que vem do bolsonarismo, com essa agenda conservadora, e tal, ele tenta colocar um pé em cada canoa. Ele se mantém bolsonarista, continua indo nos eventos com o Bolsonaro, mas com a privatização da Sabesp, ele quer sinalizar pra Faria Lima e pros empresários, eu sou confiável, eu sou a pessoa que vocês precisam não só em São Paulo, mas pensando em voos maiores politicamente nacionais. O Tarcísio quer ser o sucessor do Bolsonaro. Tendo um pé no privatismo, outro pé na truculência bolsonarista perigoso politicamente e perigoso pro povo paulista que, a médio prazo, vai pagar, porque o serviço vai piorar e o preço da água certamente vai subir o governador de São Paulo na panela de pressão.